Helena não pode ver uma planta que já quer levar para casa. A paixão por flores é tão grande que o WhatsApp dela tem um montão de grupos de floricultura. As compras são feitas sempre online. É bom e é ruim, porque a gente compra mais pelo WhatsApp. Porque vai postando as fotos e às vezes você nem está pensando em comprar. Aí você vê aquela planta bonita e você... Quero, quero. Quando você vê, você comprou. Na minha casa já nem cabem mais tantas plantas. E não é só a Helena que compra planta pela internet, não. Esta floricultura, em Aparecida de Goiânia, contratou uma funcionária só para atender pelo WhatsApp. O telefone da loja, hoje em dia, quase ninguém pede mais o telefone, mais pelo WhatsApp. O cliente entra em contato, ele quer se atender de forma bem rápida. É humanizada também. Geralmente os clientes não gostam de gravações, não gostam de resposta automática. Ele gosta que um humano esteja atendendo ele. E é que é o tempo todo assim, respondendo mensagens, mandando fotos. É uma nova realidade. Nesta floricultura, 80% das vendas acontecem pelo WhatsApp. E enquanto a Camila responde os clientes de lá, o Alessandro já sai com a entrega. Tudo delivery. Antes a gente não atendia muito pelo WhatsApp. E depois, com a pandemia, nós tivemos que fechar a loja. Aí nós vimos no WhatsApp uma nova ferramenta. O Instagram também. E nisso nós começamos a investir em atendimento, qualidade no atendimento, tecnologia. E a gente vem investindo cada vez e vem crescendo essas vendas. Andriele gosta tanto da praticidade que até o depoimento dela foi enviado pelo WhatsApp. Imagina comprar plantas pelo aplicativo. A gente pede, eles trazem até a nossa casa, sem ter o trabalho de se locomover para ir lá. E para mim foi uma facilidade absurda, porque eu trabalho o dia inteiro, não tenho tempo para poder ficar indo lá, escolhendo. Então eles facilitou a minha vida bastante com essa forma.